Música Só em 2011, o governo deixou de arrecadar quase 16 bilhões de reais em impostos ao conceder deduções a gastos com planos e serviços privados de saúde. Enquanto isso, o SUS enfrenta uma longa crise em seu financiamento. Desafios da sustentabilidade do SUS é o tema do Sala de Convidados de hoje. Esses recursos dos quais o Estado brasileiro abre mão, eles são dirigidos para um sistema privado sobre o qual as autoridades de saúde têm pouco controle ou quase que nenhum controle. A União renuncia ao tributo, mas não direciona aonde essa renúncia vai impactar. Aos 23 anos de SUS, o SUS não está no rumo de vir a dar um atendimento universal, dê qualidade e faça acesso segundo os direitos de toda a população brasileira. Para conversar com a gente estão no estúdio Carlos Otávio Oc Reis, economista do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e Ale Faleiros, pesquisadora da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fiocruz, e Antônio Ivo, pesquisador e ex-diretor da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz. E você também é nosso convidado, participe através do site canalsaude.fiocruz.br ou pelo telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. No último dia 28 de maio, o IPEA divulgou um estudo sobre o que o governo deixa de arrecadar com a renúncia fiscal em saúde, ou seja, o imposto que o Estado deixa de recolher ao conceder deduções a gastos com planos e serviços privados de saúde. Os valores apresentados pelo IPEA representam a dedução do total de impostos pagos pelas famílias, empregadores, indústrias farmacêuticas e hospitais filantrópicos. O estudo foi realizado com dados da Receita Federal entre 2003 e 2011. Nesse período, o total do que o Estado deixou de receber mais do que dobrou. Em 2003, foram cerca de 7 bilhões de reais. Em 2011, esse valor subiu para quase 16 bilhões. Essa dedução mais recente representa 22,5% do gasto federal em saúde. Em tese, aquela pessoa que não tem esse benefício fiscal e está indo ao SUS, ela, em termos per capita, recebe menos do governo federal. É por isso que tem um problema de justiça distributiva. Quando olhamos para a utilização do SUS, a gente observa que a clientela da medicina privada cada vez mais está utilizando os serviços do SUS. Na verdade, sempre utilizou vacinação, urgência e emergência, hemodiálise, transplante, serviços de alto custo e de alta complexidade. Dentro dessa totalidade de impostos que não foram arrecadados pelo Estado, cresceu justamente o peso dos planos privados. Durante o período analisado, o percentual do que foi investido apenas no pagamento às operadoras de saúde ficou em uma média de 40% do total. Em 2011, isso representou uma dedução de aproximadamente 8 bilhões de reais. Quem sai sobretudo beneficiado são as operadoras. Por quê? Porque elas estão recebendo subsídios e são altamente lucrativos. No período analisado, o faturamento das empresas de plano de saúde cresceu em 93%. Em 2011, o lucro das operadoras foi de aproximadamente 5 bilhões de reais. O estudo do IPEA concluiu que a renúncia fiscal em saúde, que atualmente não tem um limite determinado, induz ao crescimento do mercado de planos de saúde e prejudica o fortalecimento do SUS. Quando o governo federal abre mão de recolher impostos e isso favorece as famílias a gastar com plano de saúde, o governo, de certa maneira, está indiretamente favorecendo o patrocínio desse mercado. Se ele está favorecendo, ele tem que ter uma contrapartida em preço e qualidade. Bom, o que parece ser uma questão econômica, uma discussão de números, gastos e impostos, na verdade, esconde uma discussão política, importantíssima, sobre afinal de que sistema de saúde queremos e para qual sistema de saúde dirigimos nossos recursos, nossos impostos. E também, mais do que nunca, uma discussão social, quando a gente vê o Brasil inteiro em duas ruas, dizendo que queremos serviços públicos de saúde de qualidade. Nesse sentido, como é que entra essa questão econômica, embasando essas outras discussões política e social? A declaração da presidenta Dilma foi contundente, a meu ver, nesse sentido. Ela disse muito claramente que vai ouvir as ruas e as ruas estão defendendo o primado da cidadania, em detrimento do poder econômico, em detrimento do mercado. E é essa discussão que está colocada no sentido de fortalecermos o sistema único de saúde. Ou seja, se você beneficia subsídios para esse mercado, a rigor, você está defendendo um modelo privado. Ou seja, esse subsídio é uma característica do funcionamento de sistemas privados de saúde ou de modelos de proteção social de corte liberal. Então, a Constituição é muito clara nesse sentido, uma vez que o SUS é um direito social. A população brasileira, para ter acesso aos serviços de saúde, ela faz esse acesso de acordo com as suas necessidades e não de acordo com a sua capacidade de pagamento, com o seu nível de renda, que é a lógica de funcionamento do modelo privado. Então, essa discussão do subsídio, além dos números, além de estar patrocinando o mercado, ela nos obriga a fazer uma discussão sobre que modelos, de fato, nós queremos construir ou reconstruir no Brasil. E a declaração da presidenta, nesse sentido, é clara. Vamos priorizar a universalização das políticas sociais na área da saúde e da educação. E é esse caminho que nós devemos trilhar para fortalecer o SUS. Você traz a Constituição como um marco, onde isso fica sacramentado na nossa lei maior, mas esses subsídios são anteriores, inclusive, né? São anteriores. Nós publicamos recentemente um livro, editado pela Fiocruz, com apoio do IPEA, onde discutimos que, a rigor, desde 68, o Estado vem patrocinando, através de um conjunto de incentivos governamentais, o crescimento e a consolidação do mercado de planos de saúde. Então, essa é uma discussão do Estado. Então, apesar do SUS ter sido criado, não foi possível ainda, naquele momento e ainda hoje, que o polo dinâmico da economia, que os trabalhadores do setor público e do setor privado, sejam cobertos pelo SUS por um problema de financiamento. Que aí traz para a gente, a partir da Constituição e da instauração do Sistema Único de Saúde, historicamente ele é subfinanciado. Então, além da gente ter esse estímulo a um sistema privado, que se criou e se fortaleceu a partir desses subsídios, a gente também tem um subfinanciamento histórico do SUS. Paralelamente, né? Que nos deixa duplamente nas mãos de um pensamento que é oposto ao que a gente quer, como um sistema único de saúde, né? Com certeza, mas com o detalhe de que, anteriormente, a Constituição, o detalhe é diferente de quem paga a conta. Porque antes da Constituição prevalecer no Brasil, a ideia do seguro social, seguro público social, que era o antigo INAMPS, IAPAS, INSS, que era aquele sistema que tinha o sentido de incluir a classe trabalhadora formal. Mesmo assim, em 68, a Volkswagen, grandes empresas, elas ofereciam planos de saúde em paralelo aos benefícios do INAMPS. Só que o INAMPS, que era grande, digamos assim, agência de assistência médica pública no país, era financiado por trabalhadores e empregadores. A partir de 88, com a Seguridade Social, que foi inclusiva em relação a toda a sociedade, a cidadania, né? Nasceu o conceito de saúde é um direito da cidadania, não só dos trabalhadores com carteira assinada, o mercado de trabalho formal. Quem passa a ser onerado é a sociedade inteira, não apenas com a ideia do orçamento da Seguridade Social. Então, a meu ver, isso tornou mais grave, digamos assim, essa distorção do subsídio. Então, se tira de um bolo que é de todos, para favorecer, criando o mercado, porque essa é a ideia. Na verdade, o que o Estado faz é criar o mercado. Quando subsidia, ele fortalece a capacidade de realização do capital que está nessas empresas. O que é completamente contraditório, né? Exatamente. Abaixa o preço, mas abaixa o preço. E quem está pagando por essa diferença entre o custo real e o preço é a sociedade toda. Somos todos nós. Então, de fato, nós tivemos, na origem do sistema único de saúde, essa, digamos assim, essa distorção, que é uma distorção antiga na sociedade brasileira, da relação Estado-patronato. E não é específica, nem exclusiva da saúde. Ela existe em várias outras áreas da economia. Quer dizer, o peso grande do Estado no financiamento, na viabilização de atividades mercantis, econômicas e tal. E parece que agora começa a haver uma percepção de que as coisas são assim, né? E de que a sociedade quer que exista um direcionamento público mesmo para isso, né? A gente tem percebido. Porque, em determinado momento, no seminário que você participou, teve um pesquisador da Universidade Federal da Bahia, José Sestelo, que analisou uma série de publicações e percebeu que essa visão que a gente está questionando aqui, que essa visão privatizadora da saúde é uma visão quase que naturalizada, né? Como se realmente fosse assim. Como se fosse natural que existisse num país onde tem um sistema único de saúde público tão importante, esse outro incentivo privado, né? Interessante a gente perceber o quanto, nesses últimos 25 anos, se buscou produzir um consenso sobre essa indiferenciação entre público e privado. Então, o senso comum foi sendo trabalhado no sentido de que não interessa quem está prestando. O que importa é o serviço de qualidade. E eu acho que a população brasileira vem mostrando aí nas ruas que não é bem assim, de que interessa sim a gente saber quem é que está lucrando aí nos bastidores, não só com a saúde, mas com todas as políticas que estão sendo implementadas. Então, acho que esse é um sinal que a gente tem que olhar, observar e estar atento e valorizar mesmo, porque acho que é uma recuperação se as bandeiras dos partidos políticos não estão servindo, mas é a recuperação de uma bandeira muito importante para o movimento sanitário, que é a bandeira da saúde para além do serviço, exclusivo, da prestação do serviço, que é importante, que é fundamental, que é a culminância, mas que transporte público de qualidade é a saúde também. A assistência só não dá conta do que a gente entende como saúde, né? Isso também está sendo sinalizado, né? Isso também está sendo sinalizado. Então, essa era a bandeira do movimento sanitário, né? A reforma sanitária não era uma reforma administrativa, né? Era um projeto de sociedade. Eu acho que isso está voltando a, enfim, aparecer aí nessas demandas. Porque quando a gente pensa só assistência, né? A gente percebe que as empresas privadas, as operadoras de planos privados, elas acabam se beneficiando de uma série de outros serviços e atenções que o Sistema Único de Saúde tem para toda a população, né? E que determina maior ou menor adoecimento da população. Só que esse gasto é completamente público. E acaba tendo esse outro benefício indireto também para quem investe. O que faz da saúde uma das coisas mais lucrativas que tem. Porque você investe muito pouco e recebe muito. Queria rapidamente colocar dois pontos. Na linha que Faleiros acabou de falar, mas ressaltando também um outro aspecto discutido no livro. Que nos ajuda a construir essa tese, Antônio, de que de fato o Estado criou o mercado de plano de saúde no Brasil. Uma contribuição muito clara também que demos nesse livro foi que dizer e afirmar que existe uma relação estrutural entre o padrão de financiamento público, entre o Estado e o funcionamento desse mercado. Ou, em outros termos, a dinâmica de acumulação capitalista desse mercado. Ou seja, o mercado de planos de saúde tem um conjunto de características. Entre essas características, custos e preços crescentes. Só que esses serviços são social e politicamente relevantes, o que obriga o Estado de ou manter essa atividade privada subsidiando ou re-radicalizar os mecanismos de intervenção, estatizando o conjunto do sistema. Então, esse dilema está colocado historicamente hoje e as ruas estão dizendo para onde a população quer que o governo direcione, aloque e canalize seus recursos em direção à afirmação e consolidação do SUS. Mas é uma briga política feia, né? Agora, com certeza, são grupos econômicos poderosos que são contrários à afirmação desse projeto. Agora, na linha de faleiros, ou seja, lógica e historicamente, ao mesmo tempo que o SUS, por natureza, é desconcentrador de renda, é inclusivo. Ou seja, portanto, ele aponta no sentido de políticas sociais inclusivas que o governo federal já vem fazendo. A crise, digamos assim, social, ou seja, a pobreza, a desigualdade, os baixos níveis educacionais e culturais, a violência social urbana, pressiona o sistema. Ou seja, para você cobrar que esse sistema funcione, você precisa também de um novo modelo de sociedade. E é isso, sobretudo, que está colocado no coro das vozes da rua. Queremos um novo modelo de sociedade mais justa, mais equânime, onde a juventude tenha direito a uma melhor qualidade de vida nas metrópoles, tenha direito a emprego, tenha direito a educação, tenha direito à saúde. E a saúde, como carro-chefe, demonstrando toda essa fragilidade em torno, né? A Thalita de Maceió diz o seguinte, recentemente houve uma discussão que foi parar no Conselho Nacional de Saúde. Foi informação que o governo iria favorecer ainda mais os planos privados com mais benefícios fiscais. Se já existe essa dedução fiscal, por que dar ainda mais benefícios para planos já conhecidamente ineficientes, os chamados planos pobres para pobres? Isso foi uma ideia, foi a mais recente perversidade arquitetada, eu não diria pelo governo, mas diria por aqueles que influem diretamente no Brasil. Porque a ideia de que, partindo de que há uma entrada na sociedade brasileira, na capacidade de consumo de 30 milhões de brasileiros que saíram da miséria absoluta e entraram numa... O raciocínio que preside é o seguinte, bom, se baixar o preço, um pouquinho mais dos planos, o preço final para o consumidor, portanto isso só pode ser feito, só pode ser feito não. Isso na mentalidade hoje predominante, isso é feito através de subsídio, renúncia fiscal, aumentando isso, você consegue atender ao que supostamente é um sonho de consumo dessa gente toda. que eu pessoalmente acho que é uma ilusão, né, de que a medicina privada, de planos, ela é melhor do que a medicina pública. Mas isso é muito difundido na sociedade, individualmente, as pessoas... O que também é um belo resultado de um marketing feito com muito... Exatamente, porque você... E aí a ideia de que se baixa para 100 reais a mensalidade do plano, é supostamente essa gente. Só que isso, de fato, deteriora até mesmo a qualidade da atenção dos planos privados, porque ninguém trabalha... É impossível você fornecer saúde, acesso à saúde com qualidade com 100 reais per capita. Então é um engodo, é uma... É, digamos assim, alargar essa ilusão de que a medicina... E isso corresponde a arranjos entre classes, entre poderes... Por isso é que o Conselho Nacional de Saúde e vários segmentos mais progressistas e mais vinculados, rejeitou essa ideia. É, e isso foi feito, inclusive... Isso tudo aconteceu, inclusive, antes dessa onda de manifestações, né? Não, isso, antes da onda. E se inspira, se inspira, isso é importante dizer, num movimento mais recente dos bancos, Banco Mundial principalmente, que vem defendendo a ideia que eles chamam de cobertura universal. Ou seja, a difusão na população de planos de saúde baratos que possam dar acesso, não à saúde, mas dar acesso a uma assistência pactuada mediante pagamento de planos. Isso vem sendo defendido como, digamos assim, a última estratégia mais nova do capital de acoplar essa bandeira da universalidade mediante acesso a consultas e a procedimentos simples versus o que caracteriza historicamente o SUS, doutrinariamente, a ideia de um sistema. Cobertura universal não é a mesma coisa do que sistemas universais, integrais e equitativos de saúde. Porque se pressupõe referência contra referência, uma série de características orgânicas do sistema de saúde que não é possível alcançar mediante somente o direito ao acesso a alguma forma de assistência médica. Pode ser deteriorada, pode ser de baixa qualidade, é o que seria nesses casos. Então, isso é uma, por isso que eu digo, a mais recente perversidade do sistema, que vem de ilusão. E reforçaria uma ideia de consumo, que eu acho que compra e venda uma relação de consumo que não caracteriza a saúde. A saúde é um direito, a saúde, ela constitucionalmente se afirma como um direito, um dever do Estado. Então, a gente não pode trabalhar na mesma lógica. Você vai comprar ali, vai ter a tranquilidade de ter uma assistência à saúde, serviço de saúde, poder fazer uso desse serviço, porque tem uma carteirinha, seja de R$ 1,00, seja de R$ 100,00. Não é assim que o SUS se estabelece. Ele se estabelece como um direito desmercantilizado. E como um pensamento que abrange essas questões todas, que não passam apenas pela assistência. Porque eu acho que muitas vezes o que falta é a nossa capacidade, nós que somos defensores cotidianos do SUS, a nossa capacidade de conseguir que essa informação seja disseminada de uma forma mais consistente. De que saúde não é igual, assim como a gente já conseguiu dizer que não é igual a ausência de doença, é de dizer que não é igual apenas a assistência. Porque como a assistência é uma questão aguda, você procura quando está fragilizado e faz sentido que seja assim, é preciso que haja uma boa assistência, ela não resulta, esses planos que dariam apenas uma assistência frágil e não resultariam em saúde. Eu acho que essa é uma questão. E quando a gente pensa em valores, quando a gente pensa em dinheiro, isso também fica muito claro. Porque o subfinanciamento do SUS é para fazer uma série de ações e atividades e serviços, incluindo assistência, mas muito mais prevenção e precaução. Então, a gente tem um subfinanciamento para fazer um mundo de coisas, enquanto, por outro lado, escorre um dinheiro para prestar uma assistência limitada. Essa é a radiografia, essa é a fotografia que a gente tira do hoje, quando se pensa em financiamento. O que nos leva a uma questão é como pensar em sustentabilidade a partir dessa fotografia. Estado fraco, mercado forte. Mercado fraco, estado forte. Ou seja, objetivamente, nesses 25 anos, nós poderemos fazer o seguinte balanço. Com certeza, o SUS coleciona experiências exitosas, ampliou, universalizou o acesso, garantiu que as famílias reduzissem os seus gastos em saúde, uma vez que não depende mais da relação de compra e venda, um direito social de acordo com as suas necessidades de saúde. Só que, nesses 25 anos, é importante também que a gente compreenda, primeiro, que essa universalização foi para todos, mas para certos segmentos da população, ela continua por estratégia de sobrevivência recorrendo ao mercado. Ou seja, tem um problema que a ausência de financiamento estável não conseguiu incorporar o polo dinâmico da economia no seu interior e é importante ressaltar que foram esses segmentos sociais, mudando o que tem que ser mudado, que sustentaram as experiências do Estado de bem-estar social na Europa e os seus modelos universalistas. Você está falando dos trabalhadores e seus empregadores? Estou falando dos trabalhadores. Essa base social foi quem sustentou historicamente modelos de proteção social universal. E essa base social está dentro do SUS, uma vez que essa clientela utiliza um conjunto de serviços do SUS, mas ela também é coberta pelo setor privado e isso nos fragiliza politicamente. Ou seja, essa base social precisa compreender a necessidade de superar o modelo liberal em direção ao modelo de seguridade, um modelo universal. Outro problema importante também de ressaltar e que a gente discuta abertamente com a população é que se corretamente o modelo de seguridade, o SUS, foi proposto para superar a estratificação de clientela, já que o seguro social estava restrito a um conjunto de trabalhadores organizados da sociedade. O que a gente observa, Antônio, em 88, é que simultaneamente ao advento do SUS, houve uma privatização do seguro social no Brasil. E essa é uma questão que precisamos discutir entre nós, porque isso coloca, talvez, uma agenda, que é uma agenda, sim, de fortalecimento do SUS, pelo fim da DRU na saúde. Nós precisamos discutir a lei de responsabilidade fiscal da ótica da necessidade social da população. As ruas estão aí para dizer isso. Precisa reduzir os subsídios destinados ao mercado, precisa definir carreiras de Estado com dedicação exclusiva para os profissionais de saúde, precisa ampliar os recursos objetivamente nesse setor. Se a gente comparar com as experiências internacionais, se você fizer uma comparação, Renato, público e privado, a nossa participação do Estado ainda é muito frágil, 45%, 46%, isso precisa ser dobrado. Então, para fortalecer o sistema público de saúde, nós precisamos nos mobilizar em torno da construção do SUS. Isso não vai ser um ato de caneta, por mais que a Constituição garanta isso. A população precisa se mobilizar para defender o SUS universal de qualidade. É isso, tudo se traduz também, por mais que não seja um ato de caneta, se traduz também em financiamento o tempo todo, porque a gente percebe que há um subfinanciamento histórico acompanhando o crescimento do Sistema Único de Saúde. Mas a gente vai ter no próximo bloco aqui a participação de três convidados especiais que vão trazer perguntas, questões para o nosso Sala de Convidados, que vai fazer um breve intervalo. Não sai daí, a gente volta já. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre os desafios para a sustentabilidade do SUS. Nossos convidados são Carlos Otávio Oc Reis, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e Ale Faleiros, da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venanche, da Fiocruz, e Antônio Ivo, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, também da Fiocruz. Se você quiser rever ou mesmo gravar esse programa, entre no nosso site www.canalsaude.fiocruz.br. Mas agora a gente tem a participação de um grande pensador e lutador do Sistema Único de Saúde, Nelson Rodrigues dos Santos. Nelson. O mercado de saúde, através dos planos privados, cresce como um dos maiores crescimentos de mercados e planos privados do mundo, e em grande parte sustentado, esse crescimento sustentado, com recursos do Tesouro Nacional, através de vários tipos e formas de isenções. E ainda como se não bastasse, essa mesma política de Estado, através do governo federal, ela cofinancia planos privados, planos privados no mercado de saúde para a totalidade dos servidores públicos federais. Por aí são várias maneiras, então, dessa sustentabilidade ser mortalmente ferida. Mortalmente porque, aos 23 anos de SUS, o SUS não está no rumo de vir a dar um atendimento universal, de qualidade e fácil acesso, segundo os direitos de toda a população brasileira. Então, ele deu um passo além. Não só os trabalhadores deste país, a partir dos seus empregadores, que compram esta ilusão de saúde através dos planos de serviço, os próprios servidores federais, inclusive talvez nós quatro aqui, tenhamos os nossos planos de saúde ainda alimentando mais essa ilusão. Aí a gente está tocando numa questão que é muito importante, né? Porque é uma outra forma de financiar, já que quando a gente vai pensar nos servidores federais desse país inteiro, a gente está falando de muita gente e de bastante dinheiro também. É uma outra forma de financiar, nem diria indiretamente, né? De financiar diretamente, nesse caso, os planos privados. Mais uma contradição. Quer falar ou... Tem alguns analistas, alguns pesquisadores e até militantes do movimento sanitário, tem uma frase assim, polêmica, mas que diz o seguinte, o SUS, ao longo desses 20 e poucos anos, 23, ele se firmou com uma política de Estado. Ele tem orçamento, é o Ministério da Saúde, mas nunca conseguiu ser uma política de governo, no sentido de ter equipes responsáveis, eleitas, que pudessem operacionalizar dimensões cruciais, estratégicas do SUS. Daí um pouco esse paradoxo, né? O SUS é oficial, é reconhecido, mas não tem financiamento necessário, sofre, se o recurso sofre, renúncia fiscal, sofrem... Tem vários canais de escapulir dessa responsabilidade que deveria ser a existência de políticas que fomentem o SUS, na formação de recursos humanos, no desenvolvimento de modelos de assistência, de gestão e tudo mais. Eu acho que a gente tem um pouco esse paradoxo, né? Isso está por trás dos planos para funcionários, está por trás da dificuldade de governos, a não ser alguns governos municipais e pouquíssimos estaduais, de implementar uma política de incremento de recurso público para o SUS, porque é claramente insuficiente. Então, eu acho que a gente tem que enfrentar esse paradoxo. E essas questões sempre ficaram também... É muito comum, desculpe, Renato, é muito comum se você andar pela burocracia federal, é muito comum a ideia de que o SUS é perdulário, que o recurso que vai para o SUS é um recurso jogado no ralo. Por isso é que a briga com a área de planejamento, ela é pesada na hora de definir o orçamento. E isso acho que ficou ainda mais crítico quando a gente pensa em pensamento social, na época da CPMF, que era uma contribuição que pesava visivelmente no bolso de quem tinha cheque naquela época, ou qualquer movimentação de banco, e que foi se percebendo que não ia para a área da saúde. Então, a própria percepção das pessoas é por que mais dinheiro para a saúde se esse dinheiro não resulta em saúde? O que nos deixa ainda mais fragilizados quando a gente diz não, esse é um sistema subfinanciado, precisa de mais dinheiro. E aí, outra coisa que as mídias são muito eficazes em denunciar e divulgar, que é importante que seja, mas talvez não tão isoladas, sem contexto, é que há gastos que são fraudulentos, há uma série de questões de ilegalidade envolvendo esses dinheiros. Mas essas questões todas, elas não têm a ver com o subfinanciamento. Ainda se tem pouco dinheiro. Claro que precisa-se coibir todo o gasto, o que é um desperdício, é corrupção. Mas o subfinanciamento persiste, né? Essa é a questão. Como que a gente... E aí, a gente não pode esquecer que a gente está falando aqui sobre sustentabilidade. Quando a gente pensa num sistema de saúde tão amplo, tão interessante, tão importante como o nosso, a sustentabilidade de um sistema como esse. Acho que tem várias coisas também que estão aí para ser pensadas. O Nelson faz essa provocação, que é uma provocação que a gente se faz o tempo todo, né? Como é que a gente vai conseguir superar isso? O sistema de saúde que eu quero, para mim, é o SUS. E aí, esse SUS é que eu tenho que utilizar. No meu caso específico, individual, venho reduzindo um pouco esse grau de contradições, porque estou morando num bairro do Rio de Janeiro, onde temos um centro de saúde ótimo, que atende a população, uma escola pública, não temos escola privada, nem plano de saúde servindo ao bairro, que é o bairro de Paquetá. Também transporte público, porque não temos também automóveis na ilha. Então, esse grau de contradições vai diminuindo. A população de Paquetá reivindica uma ambulância do SUS para trazer o pessoal. Mas a luta da gente tem que ser hospital público, né? Vamos incrementar... Mas é interessante você trazer esse exemplo, porque ele mostra também a multiplicidade de SUS que a gente tem, que parece uma contradição, que a gente faz sistema único de saúde, mas ao mesmo tempo ele é múltiplo, porque ele depende das condições de implantação que vão sendo dadas por municípios, ou locais, ou bairros. E assim ele vai se desenhando. Que provavelmente cidades, isso há, que têm um SUS forte, esse mercado não entra. Que são cidades pequenas que conseguiram fazer com que o sistema público se organizasse. Não há lugar para o sistema privado, porque não é interessante para aquelas pessoas. Elas já têm o seu direito assegurado. Então, eu acho que esse exemplo é muito interessante, porque ele mostra o que a gente gostaria que fosse uma realidade. Mas eu queria trazer uma questão que é o seguinte, não adianta a gente também achar que o SUS que a gente tem, ele é blindado em relação a interesses privados que estão atuando internamente a ele. Então, acho que é importante também a gente trazer essa provocação, que é um desafio para a gente, na análise, na proposição, de ir também reduzindo o grau de contradições internas, que traz, por exemplo, um sistema público com uma administração privada, como são as organizações sociais. Enfim, a gente tem que trabalhar esses modelos para criar alternativas de gestão pública adequadas, para reduzir esse grau de contradições e permeabilidade de interesses privados no interior do nosso SUS. Nesse sentido, Maria Precida do Ribeirão Preto pergunta, por que se discute benefício e dedução fiscal ao plano privado e não se discute, por exemplo, os 10% da arrecadação federal, acredita, ou que deveriam ser direcionados ao SUS, segundo a Emenda Constitucional 29? Que essa é uma outra questão importante, né? A emenda passou, mas passou sem... Os 10% da receita bruta, corrente. Mas isso se discute, sim. Na verdade, nós estamos... Esse trabalho sobre subsídio foi exatamente para mostrar que, curiosamente, se a gente entender o gasto indireto, ou seja, os subsídios, o gasto tributário, a renúncia da arrecadação fiscal, enquanto um gasto público que potencialmente poderia ser alocado ao SUS, A rigor, o governo federal está até gastando mais, digamos assim, com saúde, mas não necessariamente com saúde pública. E essa relação pública e privada é importante que a população brasileira e que o próprio Estado tenha consciência de que existe, na prática, um privilegiamento para um determinado modelo. Com relação à provocação do Nelson, eu queria colocar o seguinte, eu acho que o momento é de unidade pelo fortalecimento do SUS. E dizer claramente que um SUS de qualidade e com mais eficiência exige necessariamente mais recursos financeiros. Ou seja, é uma falácia, é mistificador o argumento que diz que precisa cortar recursos organizacionais ou financeiros para tornar o SUS mais eficiente. Pelo contrário, para ter uma melhor qualidade, isso exige mais recursos financeiros. Mas, feito essa observação, pontuado isso, eu queria dizer o seguinte, existe sim, de certa maneira, uma fratura no nascimento do SUS que nós precisamos discutir na nossa base social que apoia, entre os intelectuais que apoiam o SUS, que é o artigo 199 da Constituição. Ao mesmo tempo que saúde é um direito social, é também livre à iniciativa privada. E isso, constitucionalmente, fragiliza esse projeto do SUS. Ou bem, é um direito social, ou seja, a pessoa é atendida de acordo com as suas necessidades, ou bem, é um bem de consumo, uma relação de compra e venda. Então, isso precisa ser mudado. E aí, Renato, só para concluir, que no outro bloco não ficou claro, entra essa discussão dos funcionários públicos. Ou seja, a meu ver, e o livro explora isso de certa maneira, estão duas agendas colocadas. Uma agenda é no sentido de fortalecer o SUS, inclusive a mercantilização do SUS, com crítica à mercantilização do SUS. Mas a outra agenda é para discutir a regulação do mercado de planos de saúde. E essa regulação, ela precisa ser mais severa, sobretudo quando a gente observa hoje que a Agência Nacional de Saúde Suplementar está, sim, capturada pelos grupos econômicos que atuam na área. Essa denúncia é importante ser feita nesse programa. Não é possível a gente conviver com a captura da ANS. Ou seja, as operadoras de planos de saúde, um professor de história famoso na década de 70 e 80, no Rio de Janeiro, dizia a raposa tomando conta do galinheiro. Essa regulação precisa ser feita. E precisa ser feita, talvez, introduzindo nesse mercado como uma forma de constituir uma nova esfera pública, junto com o fortalecimento do SUS, mecanismo de seguro social. Ou seja, a provocação, já que nós estamos num dia de reflexão, é que um imbredismo entre o modelo de seguridade e o modelo de seguro social, ela é mais responsável com a nossa proposta de criar uma sociedade mais justa do que o imbredismo entre o modelo de seguridade social e o seguro privado, que retira recursos crescentes do Estado, do padrão de financiamento público e do SUS, para se reproduzir de forma econômica. Você, de uma certa forma, já respondeu, mas eu vou colocar aqui para ver se ainda falta algum complemento. Vinícius de Teresina, há quem defenda que o sistema público de saúde completamente universal seja uma ilusão. Um ideal impossível de ser alcançado. Nesse sentido, as parcerias público-privadas são necessárias para garantir essa dinâmica, essa sustentabilidade? Eu acho que essa é uma discussão de hoje, que estamos pensando o futuro. Eu estou de acordo com o Carlos Otávio. Eu acho que nós precisamos, dado o resultado do que foi pactuado nos anos 80, na Constituição e nas leis do Sistema Único, que eu não sei se o problema é que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Ela pode ser, desde que não seja subsidiada, desde que não seja associada a um Estado que fomenta o mercado. Agora, a ideia de que a experiência de criação, de recriação, de um seguro público, onde, digamos assim, esse recurso, que 16 bilhões, que foram objeto de renúncia para subsidiar os planos, eles pudessem ser colocados num sistema que não fosse o SUS, simplesmente, mas que fosse uma política inovadora de seguro social, de seguro público social, eu acho que poderia ser, abrir um caminho. Por outro lado, eu vou aproveitar para falar, pensando em sustentabilidade, nos anos 80, quando se discutia a Constituição, não se antevia com clareza esse quadro que nós temos hoje. Inclusive, a relação, pensar o SUS com o projeto de país, em todas as suas dimensões, era uma reflexão muito pobre. Se pensava, o SUS é um direito, então, que se arranja dinheiro para colocar ali dentro. Mas, num país pobre, é impossível o SUS. E, nesse sentido, esse companheiro aí do Piauí tem razão, você não pode. Então, você tem de associar desenvolvimento do país como um todo à viabilidade, à possibilidade de um gasto público elevado em saúde, que viabilize, que financie. Então, hoje, nasce uma reflexão que eu acho inovadora e promissora, que é associar, associar, a luta por ampliar o gasto da saúde ao acompanhamento do que se chama hoje complexo produtivo da saúde. Que é, primeiro, considerar que a saúde, esse complexo todo de serviços, ele gera também riqueza, gera emprego, gera valor novo e tal. E isso, digamos assim, deve ser, na esfera da reflexão econômica, considerado para combater uma visão simplória, simplista, quando não oportunista, de considerar que o SUS é gasto, simplesmente. é gasto sem retorno, é gasto sem... Então, esse pensamento mais complexo, ele é uma exigência para que a gente possa... Porque se diz, não, não se tem consciência, mas eu acho que é difícil encontrar no governo federal, dependente de quem preside, uma ideia adequada sobre um sistema, sobre saúde como direito. A ideia das pessoas, dos tecnocratas, é um pouco... Não, isso é gasto, com isso a gente perde recursos para o investimento, para não sei quem. Isso é uma distorção que precisa ser... E acho que no enfrentamento dessa discussão das parcerias público-privadas, acho que subjaz uma visão de Estado que, se nesses últimos 25 anos foi sendo reforçado como um Estado que não administra bem a coisa pública, hoje se cobra que esse Estado regule os contratos nessas parcerias público-privadas. Então, assim, não está garantido que o Estado vá regular muito bem essas relações público-privadas. Dentro do modelo que a gente acredita que seria um modelo de bem-estar social, esse Estado teria que assumir a administração pública, assumir essa tarefa, de uma forma nova que a gente tem que pensar, que a gente tem que criar, propor, analisar e abrir para a discussão esses rabichos, essas gambiarras que foram se criando para solucionar os problemas de gestão do SUS, também vão criando novos problemas. entre eles, a questão também de uma dificuldade maior de administrar interesses públicos e privados, que a gente gostaria que não tivesse que lidar com isso, mas é o que a gente está tendo que lidar hoje. Nesse sentido, mais uma pergunta, Fausto Gastão. O gasto tributário, além de ser expressivo do ponto de vista de volume, ele tem uma baixa regulação por parte do Estado brasileiro, ou seja, a União renuncia ao tributo, mas não direciona aonde essa renúncia vai impactar, se é nos preços dos planos de saúde, se é num sistema de melhor qualidade, ou seja, nós identificamos então que a União renuncia a cerca de 16 bilhões de reais a ano sem dar uma direcionalidade para essa renúncia. Isso traz um impacto importante no financiamento, mas também traz um impacto importante na organização do serviço de saúde no Brasil. O que torna mais complexa a questão ainda, além de eu não receber esse dinheiro, que é o que você falava dessa regulação, que não há, que poderia de alguma maneira também fazer com que esse dinheiro tivesse alguma aplicação mais interessante, mas ela visa apenas o lucro. esses 16 bi, você tem RPF, RPJ, remédio, mas aí a desoneração é direta, a oferta e hospital filantrópico. Então, a questão do Fausto, ela vem no sentido de, olha, tem um bolo de recursos que é objetivamente destinado ao setor privado e isso poderia ser melhor regulado de modo a reorientar, reconstruir, tecer um modelo de proteção social público com base nas necessidades, no atendimento das necessidades sociais e de saúde e isso não é feito e precisa ser feito pelo governo se não avançar em propostas, digamos assim, mais ousadas, seja em definir um teto como é no caso da educação, seja a própria eliminação, seja eliminação no longo prazo para e passo ao fortalecimento do SUS e mecanismos regulatórios mais fortes no interior do mercado de planos de saúde, mas eu gostaria de voltar a uma questão que Antônio corretamente coloca, é que você pode pensar num modelo de regulação de funcionamento desse mercado pelo regime de concessão, ou seja, não necessariamente, ou seja, tudo bem, vai ter a presença do liberalismo médico, vai ter o plano de saúde, vai ter o hospital privado, mas a sua regulação não vai se dar mais sob a égide do artigo 199 que é livre a iniciativa privada, ou seja, como é saúde é de relevância pública, inclusive constitucionalmente, vai haver uma combinação do 196 direito social com 99, mas não mais livre a iniciativa privada, como concessão de serviços para fortalecer a capacidade regulatória de Estado, aliás, como atesta literatura especializada na área do direito econômico, que não é a minha área. orientada a essa concessão pelos preceitos de um sistema preocupado com a saúde realmente. De necessidade. Então, veja bem, eu acho que o momento é de unidade em torno do SUS, pelo seu fortalecimento, pela expansão das políticas sociais universais, mas tem uma outra agenda que atravessa essa agenda específica da área da saúde, que é de você também fortalecer os mecanismos regulatórios sobre o mercado de planos de saúde e, digo mais, sobre o conjunto do mercado de serviços de saúde. Aí eu falo do complexo médico industrial, sem dúvida nenhuma, falo, inclusive, do setor prestador. Ou seja, precisa ter uma agenda mais ampla. A saúde realmente é desafiadora, porque nós falávamos no início do programa a necessidade de entender a saúde dentro de um novo modelo de sociedade. Mas saúde também não é só prestação. Por exemplo, a questão dos remédios, a questão dos equipamentos, a questão dos médicos, a própria proposta da presidenta foi nesse sentido de ampliar a oferta, que trouxe uma certa polêmica que certamente deve ser debatida. Então, a minha compreensão, acompanhando o Fausto, é que isso, de fato, precisa ser melhor regulado. A gente falou, tem essa renúncia fiscal de quem paga um plano de saúde que pode deduzir do seu imposto de renda. Os planos privados de saúde das operadoras pagam ISS, por exemplo? Mas essa que era a proposta que foi feita, segundo eu entendi, é o governo federal agora. Por quê? Porque a isenção fiscal ela se dá por meio do imposto de renda. Só que o que elas estavam pedindo agora era a desoneração às operadoras. E é claro que em alguns municípios, que ISS é municipal, no caso, em alguns municípios você pode ter algum tipo de arranjo de operadora que se instala e tem esse tipo de isenção fiscal. mas isso é direto às operadoras. Nós estamos falando de um subsídio à demanda para concluir que isso, de alguma forma, favorece estratos superiores de renda, por mais que entendamos a necessidade dessas famílias também reduzirem seus gastos em saúde, por isso que defendemos um sistema público, por isso que o mercado não é a solução, mas, sobretudo, favorece os lucros. É um setor altamente lucrativo, Renato. de 2003 a 2011 em termos reais cresceu mais de duas vezes e meia, pulou de 1 bi para 5 bi. E sabe quanto foi a renúncia em 2011 relativa a plano de saúde? 7,7 bi. E o lucro líquido foi 5 bi. Alguém aqui poderia perguntar a algum telespectador, mas, espera aí, não quer dizer que o subsídio dado aos planos de saúde foi maior em 2011 do que o lucro líquido desse mercado? Então, é o Estado que está garantindo o lucro líquido desse mercado? Ou, em outras palavras, esse subsídio é completamente desnecessário para a sua subsistência desses planos? Do ponto de vista capitalista, não. Pelo contrário. Esse subsídio, segundo a nossa hipótese, é fundamental para a reprodução econômica desse mercado. É o inverso. Mas, ainda hoje, por exemplo, se você retira todos os subsídios desses planos de saúde vão a falência? Olha, aí não é tão simples assim, Antônio Ivo e minha colega Faleiros podem falar, mas não porque existe uma distribuição de renda muito desigual na economia brasileira e mais, a saúde não é tão sensível assim a esse tipo de movimento. Por isso que os economistas falam que a atenção à saúde é inelástica. Como é uma necessidade social, independente da sua renda, você pode estar disposto a pagar um plano de saúde, mesmo que ele fique mais caro, porque vai estar cobrindo uma atenção, uma necessidade sua que é básica. então não dá para fazer essa relação. Mas certamente que é, se você pudesse alocar esses recursos para o SUS e fazer com que essas pessoas que estão no mercado fossem atendidas com qualidade pelo SUS, é o nosso projeto. Que todos, todos, sejam atendidos pelo sistema público. Mais uma questão agora pelo Alexandre que fez a sua, a orelha do seu livro, né? Esses recursos dos quais o Estado brasileiro abre mão, eles são dirigidos para um sistema privado sobre o qual as autoridades de saúde têm pouco controle ou quase que nenhum controle. Ou seja, então nada garante que esses recursos estejam sendo aplicados de acordo com as diretrizes, com as políticas de saúde que as autoridades de saúde do Brasil entendam que sejam relevantes para a população. Nós estamos dispensando uma quantia substantiva de recursos em um contexto no qual o Sistema Único de Saúde, de acordo com a maioria das opiniões, tem problemas de financiamento. Ou seja, o SUS é subfinanciado. Então você está abrindo mão de recursos em uma situação em que você tem poucos recursos. Essa contradição incrível, de um momento que você tem um sistema subfinanciado, você deixa sangrar esses recursos dessa forma estimuladora do mercado privado. Para fechar, uma pequena fala de cada um sobre sustentabilidade do SUS. A partir de todo esse panorama que a gente foi colocando aqui ao longo do programa, como é que a gente pode pensar a sustentabilidade do sistema público? Silêncio, salão. Não, eu acho que aqui durante a nossa conversa apareceram várias pistas, digamos assim, vários focos que poderiam ser adotados nesse esforço. Eu, além do que foi mencionado aqui, que é essa, que vai desde a hipótese de que o serviço privado vinculado ao SUS fosse desenvolvido mediante concessão, até você ter uma política que restringe a renúncia fiscal até ela não existir mais, eu acho que tem uma, vou botar aqui para atrapalhar, eu acho que tem uma questão que é vinculada à assistência médica, porque o SUS, apesar do artigo 196, ele, na verdade, tem se concentrado na organização da assistência médica, chegando no máximo a pensar a prevenção, pensar algumas coisas de saúde pública, agora tem uma outra coisa que é a dependência da saúde de políticas, de diversas políticas setoriais, de setores que vão além da saúde, enquanto uma produção social, porque isso, toda a reflexão da área de saúde coletiva já chegou há muito tempo, a saúde não é um bem alcançável mediante consumo ou da consulta ou do acesso a equipamento, ele é uma produção social, então ele depende, como diz o artigo 196, de diversas políticas, do acesso a diversas políticas, de educação, habitação, emprego, etc e tal, porque eu me lembro até de uma charge que uma vez foi publicada, um profissional de saúde, todo esbaforido, dizendo, política de segurança, violência, falta de educação, não sei o que, vão criando uma situação de mórbida, de não saúde, que tudo está profissional de saúde que tem de ir lá resolver na assistência, não consegue. Então, eu acho que tem esse aspecto que escapole um pouco, a ideia de que você tem de avançar no que se chama intersetorialidade ou de políticas intersetoriais que articulem, aliás, se for olhar os resultados muito positivos das duas últimas décadas em termos de saúde, com tranquilidade se pode ver que uma parte deles veio não da ação específica do SUS sobre indivíduos, mas veio do avanço do país como um todo no acesso a diversos tipos de política, emprego, um exemplo e tudo mais. As mesmas políticas focais. Então, eu diria que a sustentabilidade do SUS, entendida, digamos assim, como a sustentabilidade de políticas que produzem saúde, ela depende da sua capacidade também de se articular com essas outras intervenções do Estado, porque aí tem que pensar a intervenção do Estado, não vai aparecer nenhuma, enfim, só para contribuir. Ainda também depende da intersetorialidade. Vai além, né? Vai além do SUS em si. Da área da saúde. E ali? Eu sou da geração que não viveu nas ruas nos anos 80, assim, era muito novinha e cresci acreditando, acreditando num ambiente em que se dizia que era possível curtir a vida doidado pagando no cartão de crédito e acho que a gente tem a possibilidade agora nesse movimento enorme que tem acontecido nas diversas cidades do Brasil, grandes e pequenas, as pessoas querendo sair às ruas para propor uma forma de viver que é mais saudável, que é menos agressiva do ponto de vista da exploração, do trabalho, submissão a condições de vida ruins. Eu acho que a gente tem condição de encontrar esse elo perdido, né? Acho que recuperar essas bandeiras, estejam elas encampadas por partidos políticos ou não, mas que a gente paute os partidos políticos para que eles encampem essas bandeiras de luta, né? Por melhores condições de vida, melhores condições de saúde, de assistência à saúde, mas de saúde em geral, né? Transporte público de qualidade, moradia, condições de educação, habitação, saneamento que o Brasil carece ainda tanto, né? Que tragam a gente para um patamar de desenvolvimento social maior, né? E que a gente consiga, de fato, se pautar menos pelo consumo e mais por esses valores humanistas, solidaristas que a gente tanto quer construir no nosso país. Carlos, para terminar, sucintamente, desafio. A presidenta, a meu ver, deu o caminho das pedras. Cidadania sobrepondo os interesses do mercado ou do poder econômico. Então, vamos alocar mais recursos para o SUS, vamos fazer um pacto federativo, sobretudo nas regiões metropolitanas, governo federal, governos estaduais e governos municipais para ampliar e melhorar o acesso ao atendimento público nas regiões metropolitanas e vamos deixar claro que o modelo de seguridade social, ou seja, aquele que diz que o atendimento à saúde depende das suas necessidades e não do nível de renda, é o caminho para o Brasil. Bom, esse é um assunto que não se esgota, voltaremos, o Canal Saúde voltará, não só a falar do que está acontecendo nas ruas, como a sustentabilidade do SUS, porque isso, para nós, é vital. É uma questão de saúde. Obrigadíssima pela presença de vocês aqui conosco hoje. E se você quiser rever ou mesmo gravar esse programa, entre no nosso site www.canalsaude.fiocruz.br Você pode também acompanhar o Canal Saúde no Facebook e no Twitter. O Sala de Convidados contou com a colaboração da NBR e a gente se vê na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro e Legendas Pedro Ribeiro